Agora eu sei exatamente como andar de skate. Às vezes a gente está vendo TV e ele começa a falar de política. 5 bilhões de fundo eleitoral. 5 bilhões de fundo eleitoral, meu amigo, dá pra manter vários hospitais hoje que estão operando em déficit todos os meses. Isso sem falar não é um absurdo você ficar pagando showmício, santinho, praguinha, pragão, panfleto, panfletão. Ele está obcecado com isso. Com emendas de privilégios a gente poderia economizar 15 bilhões de reais só com quem já ganha super salário, juiz, promotor, 39 mil reais por mês que a gente poderia economizar, diminuir a defasagem da tabela do SUS. De vez em quando, até dormindo eu ouço ele falar de política. Pode o cara trocar o voto dele pra um trator. O cara foi base do Lula, da Dilma, do Temer, agora é base do Bolsonaro. Porque eu não acredito em nada, não. Eu acho que enquanto o Brasil não melhorar, ele não vai parar. E sem falar no triplo de vazão escolar, né? E 40% das crianças que estão analfabetas. Por favor, elejam o Kim. Ajude a mãe do Kim. Tira ele de casa, pelo amor de Deus.